Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão Estrategista. Hoje, para a gente comentar, chegando no final do portfólio, é o resultado do Guararapes, da dona da Riachuelo. Então, a operação da Guar 3 é composta mais forte como a operação da Riachuelo, de varejo de moda e um pedaço consideravelmente bem relevante também, que é justamente a operação financeira, que é hoje uma fintech, a Midway. O resultado pressionado, como a gente esperava, a gente tinha comentado isso no quarto trimestre de 2020, a gente teve ali, especialmente para março, no final do primeiro trimestre, a restrição de operação de shopping, lojas e por aí vai. Então, a gente teve ali mais um recrudescimento da pandemia, nada mais do que eu esperava. O trimestre foi meio que um flyover result, então foi meio que um resultado que não é tão relevante, médio e longo prazo, afetado por questões pontuais, mas a caminho de manualização. Então, eu vejo o resultado como um todo, como um resultado de menor relevância, muito mais para a gente entender que teve alguma pressão e justamente ver as partes mais importantes, que são justamente o andamento daquelas iniciativas que foram explicadas mais a fundo no quarto trimestre de 2020, que está aqui embaixo nos vídeos ali, que é justamente ecossistema, marketplace, fintech e por aí vai. Que é justamente o que vai levar essa operação numa direção muito interessante. De qualquer forma, a gente está com ecossistema na tela. Algo aí para a galera pausar, tem mais aprofundamento na análise anterior. Aqui eu não vou me estender muito nisso, porque justamente é ainda consideravelmente incipiente, é algo que a gente tem que ver evoluir e justamente como é que vai ter o reflexo disso no andamento, à medida que a gente tem uma normalização da operação, o quão relevante isso vai ser e acho que vai ser muito, muito positivo. Então, não vejo por que estender na operação. Aqui alguns números da evolução da presença online na tela, justamente para dar um pouco de cor. Um ponto interessante ali foi uma música que foi feita como propaganda para eles, que acabou ficando como o primeiro lugar. Parece que grande parte da galera que está ouvindo nem sabia que tinha relação com Guararave, senão é bem natural a forma de marketing. Então, marketplace com várias marcas relevantes entrando. Então, a gente tem alguns exemplos na tela. Não só várias marcas, mas também dos mais variados tipos de produto. Então, algo que está evoluindo, que acaba trazendo um faturamento maior, acaba trazendo mais relevância para o marketplace da Riachuelo. Novamente, apenas para dar uma cor. O app também com uma boa relevância. A gente vê uma forte participação na geração de pedidos, ali na faixa dos 35%. E também bons números de clientes ativos com um crescimento trimestral bem relevante, o que é bem positivo. Mas tudo isso que a gente está falando justamente vai mostrar a efetiva relevância com a normalização das operações e no médio e longo prazo. Então, é algo que nesse trimestre a gente vê como, ok, interessante, mas a gente quer justamente ver a evolução disso paulatina à medida que as coisas vão voltando à uma normalidade com vacinação e por aí vai. O NPS se mostrou bem positivo em várias partes da operação. É mais um detalhe aí para compor o todo. Justamente dando alguma informação para a gente, para a gente poder aguardar o resultado de um segundo trimestre, terceiro trimestre e a evolução voltando à normalidade. Já o operacional financeiro se mostra bem impressionado, como já era esperado. Trimestre com baixo percentual de lojas abertas, como a gente consegue ver na tela, e ainda assim funcionando em horário restrito. Então, assim, esse fator aí de ter menos operação aberta e funcionando normalmente é pontual, é esperado e não é preocupante. A melhoria da operação financeira auxilia o resultado. A gente vai ver isso aí quando chegar no EBIT, dali dá uma ideia de um futuro bem positivo com uma operação financeira mais robusta ainda do que já se tinha quando a Midway não era uma fintech, não tinha conta nem nada. O do deal de gestão das contas, a gente inicia com uma receita líquida consolidada com uma queda de 23,5% year-on-year. Eu prefiro esse número do que os 16,7% se a gente pegar só mercadorias. Por quê? Porque é mais agressivamente negativo, então acaba sendo mais conservador. O EBIT com uma queda agressiva também, mais agressiva ainda, 66,9%. Mitigado ali pela forte melhora da operação financeira, como a gente pode ver, que tem um crescimento de 64,3%, justamente compensando aquela perda mais agressiva na parte de mercadorias. Está finalizando com prejuízo de 105 milhões, prejuízo líquido de 105 milhões. Não como esperado a operação, de fato, nesse trimestre, muito, muito, muito pressionada. Parte do que a gente aguardava é uma operação que está ali, depende muito de contato com o cliente, porém vai nada mais do que natural. A atuação contínua da gestão no ciclo financeiro é bem positiva, mas volto a ressaltar que eu estou mais interessado no que se segue nos próximos trimestres do que provavelmente nesse trimestre pontualmente. Não deixa de ser positivo, especialmente ele é aumento de financiamento através de fornecedor. A alavancagem alta é algo que a gente tem visto há algum tempo, mas esse índice acaba sendo invalidado por quê? Por um EBITDA pontualmente negativo. Quando eu peço nos últimos 12 meses de EBITDA afetados trimestralmente, paulatinamente, pelos efeitos da Covid. Então ali, quando eu boto dívida líquida sobre EBITDA, eu tenho propriamente uma base muito pequena, e que não é propriamente estruturalmente negativa. Então não é estrutural e não preocupa. O caixa de 2,75 bi cobre com tranquilidade a dívida circulante, então garante a solvência nossa, justamente até uma volta à normalidade sem qualquer problema. O CAPEX continua claramente focado em TI, como a gente pode ver pelos percentuais de destinação do capital expenditure, dos gastos com investimento. E isso é justamente o esperado que a gente tem comentado no trimestre do semestre, casado com a visão estratégica da operação. Não vejo como nada de novidade, mas é bom ver que tem justamente a continuidade casada com as nossas expectativas, finalizando a operação com inúmeras iniciativas aplicadas, num período bem desafiador. Então aproveitou esse período de Covid para poder justamente ajustar as coisas, para virar uma operação mais vinculada com o online, com a fintech de fato já engatada, com toda a operação de omnichannel, marketplace. Acho isso muito interessante. O crescimento agressivo em online, omnichannel e Amidway deixa a operação mais preparada para o pós-pandemia. Ao longo prazo eu vejo como bem positivo, a minha posição está aqui do lado. Eu tenho posições mais baixas para clientes, que nesse período conseguiram pegar em um preço mais descontado. Por IPO e outras operações, acabei não reduzindo o preço médio para mim. É algo que eu não vejo propriamente como possível a gente chegar a ter ali uma redução de preço médio novamente, levando em consideração a implementação cada vez mais difusa das vacinas e volta à normalidade. Então acho que esse é o preço que fica mesmo. Eu gosto dos ativos para o longo prazo. A normalização deve afetar muito positivamente a operação. e eu estou zero preocupado com a operação. Acho uma operação bem interessante. Acho que a gente vai ver aí, à medida que as coisas voltam ao normal, ela reagindo muito positivamente, de forma que a gente não viu antes, porque antes a gente não tinha o omnichannel, marketplace, fintech, a operação online muito menos interessante do que agora. Então acho que vai ser outra operação quando a gente passar para o outro lado disso. Tá dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou investir com um sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise.